Então, eu sou a Tati, sou veterinária da zoonoses, bom dia. Fabiola é outra veterinária, somos quatro veterinários e eu fui encaminhada ao setor tem mais três semanas. Vocês deixam as vacinas que estão em reserva para não ficar abrindo toda hora, enquanto a gente está usando ali, outra coisa é a questão de encher o cilindro, o pessoal tem muita mania de encher um monte de seringa, jogar um monte de seringa dentro da... Isso não é permitido e não é bom, até porque a gente tem que homogenizar a seringa toda vez que vai encher. Vocês prestem bem atenção no 1ml, porque às vezes esse tamanho fica assim, na de 3, na de 1, na de 5 ela fica menorzinha. Então, bastante atenção no lado, porque a seringa pode basear. Ó, puxei, tô com... Tá vendo? Ah, porque aqui tá sem. Precisa de aspirar, doutora? Precisa, eu aspirei. A pergunta se precisa aspirar. Eu acho que ficou pequeno, né? O que vocês podem fazer é, tipo, pegar uma pessoa, né, vocês vão estar em sete, se eu não me engano. Uma pessoa e deixa essa pessoa pra encher, pra justamente não ficar acumulando tudo no isolador. Parou o movimento, para de encher. Para de encher. Cada quadradinho deles dá pra 5 animais. Então, aqui, tem vacinado, tem cão e gado, tá separado, com cão e gado. E aí, cada quadrado são 5 animais. É a mesma coisa pro gado. Final do dia, acabou. Tomou tudo, volta lá pra frente. São as quantidades de gado. Qual mais gado é o total final. Se houve algum acidente, quantos cão e por quantos cão e por quantos gado é o total. Não esqueça de entregar o comprovante. Tem o nome, o animal e a dada. A cada vez que cada irmão que vocês vacinarem, vocês vão entregar o comprovante. As vezes as pessoas se assustam com o tamanho do animal, nem sempre a fulgurante ou choca, normalmente eles não são melhoras de vacinar. O animal e a dor tem que se dobrar. E a bodega é ailada. E o dada é rằng, Como vão ter se irritando, Eu acho que vocês sejam melhoras. Não devem se encontrar. Não posso fazer isso nos Cuando. Não, não posso fazer isso terneado exato rôle. Enquanto é ver. Porque não tem coisa. Não tem coisa que você é muito bom acontecer. E ninguém sabe que isso acontece, só que assim, com vocês está com a situação controlada, a vacina tem que ser muito de 22, 8 graus, aí a medida que eu entreguei a vacina lá para a pessoa, ele vai levar para cá, eu não sei, se ele vai manter na ponta da geladeira, se ele vai levar em cima da mesa, se ele vai aplicar de forma certa, se ele vai aplicar direitinho no tubo distóxico, se ele vai aplicar hoje, se ele vai aplicar daqui a uma semana, então assim, por que a gente não permite que seja dado? E diz também que a gente não, vocês, vocês estão vendo, a gente está vendo, agora com dor, não tem como. Você está doidão, se a gente vai aplicar na mulher, você vai achar que vai matar? Ainda tem isso, e assim, a vacina, a vacina não é só, a data de fabricação de qualidade, vacina é totalmente ligada à questão de temperatura. Então, a gente está na temperatura adequada, vocês não?